Desculpa, porque foram momentos bem difíceis, foram momentos tensos. Teve um momento que nós fomos parados pelos milicianos e ali todos temeram que algo pior que pudesse acontecer, mas graças a Deus, poder ter ido bem, poder dar esse abraço na filha, na esposa, beber os amigos é gratificante, é o que nós mais queríamos e desejávamos naquele momento e aquela dificuldade que eu tenho que estar passando. Queremos agradecer a vocês da imprensa porque foi através de vocês que as pessoas tiveram conhecimento que o governo brasileiro começou a se mover realmente para poder tentar tirar a gente de lá, só que é uma animidade também entre nós brasileiros que faltou um pouco mais de empenho enquanto nós ainda estávamos dentro do Sudão. Depois que saímos, não, mas o processo, a retirada de todos os brasileiros lá do Sudão, ao meu ver e aos olhos de todos nós que estávamos lá, infelizmente não funcionou. Eu falo da importância de vocês, da imprensa, porque quando nós decidimos sair lá do país, lá de Khartoum, o presidente do clube levou para a gente e falou que estaria enviando um ônibus para que nós pudéssemos sair de lá e ressaltou, fez questão de ressaltar, um vídeo que vocês transmitiram, transmitiram do Mateuzinho emocionado em conversar com a família. Então isso daí acabou motivando para que o presidente do clube tomasse a distúrbio, porque o clube também, durante uma semana, dez dias, não havia dado o suporte que nós esperávamos deles. É importante a gente deixar claro o que que funcionou e o que que não funcionou. Quando nós saímos de Khartoum, as duas primeiras horas foram as piores que todo o trecho das 40 horas que nós enfrentamos, porque todo o confronto está acontecendo, centralizado, ali na capital, em Khartoum. Em função disso, as barreiras são várias. A gente não conseguia ultrapassá-las, a não ser que eles parassem a gente. Então, os milicianos pararam, o exército local... A gente está retornando para casa, com a família aí. Foram realmente dez dias aí de medo, de angústia, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu para chegar bem, cansado, bastante exausto, todo mundo. O importante é isso aqui, agradecer a vocês, agradecer aos familiares, amigos, estarem sempre divulgando. Mas a luta ainda não acabou, né? Temos ainda três meninos lá e a gente está em contato direto, para que o Itamaraty possa fazer alguma coisa por eles, né? Já que não fez por nós, para que realmente possam conseguir tirá-los de lá. O contato agora é diário com esses três meninos, porque a preocupação é grande com eles, são jovens, né? Estão com o passaporte preso ao clube, estão sem dinheiro. Então, assim, a gente faz um apelo para que essa causa ainda não termine, só quando eles realmente conseguirem sair de lá, para que possa estar tudo tranquilo e eles seguirem a vida deles. Eu tenho quase certeza que os familiares não estarem nervosos, né? Porque eu não tenho quase contato com os meninos sem internet, comida. Então, assim, eu torcer para que tudo dê certo. Agradeço a todos, agradeço a Deus. Feliz de estar aí entornando. E agora eu torcer para o Itamaraty fazer um pouquinho o trabalho dele. Minha filha está chegando aqui para minha esposa. Tinha pedido para dar uma segurada. Falei, pô, não tem como, sabe? Minha filha está doentinha, está com febre ali. Caramba, a gente está chegando aí. Desde a imprensa, foram muito importantes para a gente, nesse momento. Sabe, chegou um momento que a gente... A gente estava um pouco perdido sem saber o que fazer, saber que rumo tomar. E, assim, vocês não têm noção do quanto foi importante essa participação de vocês, para que essa palavra tomasse um eco e a gente pudesse ser atendido por alguém, sabe? E que a gente pudesse voltar para a nossa terra, voltar para a nossa família e seguir a nossa vida, o nosso trabalho. Quando a gente acompanha pela TV, é uma coisa. Quando a gente acompanha... Quando a gente passa, efetivamente, esses problemas na pele, é outra situação. Mas, mais, uma coisa eu posso te afirmar, afirmar a todos vocês. O Itamaraty precisa se preparar mais. Se está bem preparado, não sou eu que sou, talvez, a pessoa exata para afirmar isso. Mas ele precisa se preparar mais. A gente precisa entender que, por trás disso tudo, há vidas, há famílias que sofrem, há famílias que choram e que pedem socorro sem ser ouvidas por ninguém. E eu aproveito a oportunidade para dizer a todos vocês que existem três brasileiros lá em Nino, três atletas brasileiros sonhadores. Talvez, eles não tenham o peso, o nome de um Paulo Sérgio, por exemplo, mas são meninos sonhadores. São meninos que estão desbravando. A gente costuma dizer que é desbravar o mundo do futebol. Eles têm um sonho. A gente não está aqui para julgar se as escolhas deles foram corretas ou não, mas eles têm um sonho e eles foram riscais de fora. Eles estão lá em uma seguridade, em São Muganeat, e essa cidade fica, parece que é cinco horas de Porto do Sudã, que é uma saída que está existindo lá. O problema é que se as pessoas que estão fora não tiverem alguém dentro para poder articular uma saída, vai ser muito difícil. E os garotos estão sem passaporte. Mas eles são do mesmo clube? São do mesmo clube. Estão lá. Não sei que clube é, porque é o clube da segunda divisão, a gente não tinha muito contato. E sempre havia essa articulação com o Itabaraty e com a embaixada do Cairo e com o embaixador do Sudão também, que estava na área saudita. Então começaram essas articulações. No último momento que a gente tinha que sair, não tinha jeito, a gente estava tentando alugar um ônibus. A embaixada do Brasil estava tentando alugar um ônibus e não conseguiu, não tinha jeito, era a embaixada. Tanto que ela foi nos encontrar, com uma sorte muito grande, ela conseguiu passar pelas barreiras, foi nos encontrar. O ônibus não tinha mais motorista, não tinha mais ônibus. Aí sim, o único momento que o clube entrou em contato que a gente conseguiu falar com o clube e eles já estavam saindo, porque eles estavam fugindo também alguns diretores e a gente conseguiu entrar no ônibus e ir nesse mesmo ônibus que era o ônibus do clube. Essa que é a história verdadeira do que aconteceu. Na verdade, foram sete dias de muita apreensão e que foram piorando. Aí começa a falta de tudo, falta de água, falta de comida, e a pressão, o conflito começa a ficar mais sangrento, eu posso até dizer isso, foi o que a gente viu. Então, dá para fazer uma novela, porque tiveram vários momentos. O momento foi esse momento de tensão que a gente ficava confinado. O outro momento foi quando a gente conseguiu pegar a estrada e na estrada todo esse percurso com tudo o que aconteceu, paradas em checkpoints, os perigos tantos que a gente passou, as necessidades, até chegar na fronteira com o Sudão. Na fronteira com o Sudão, a gente teve um problema muito sério. A gente ficou dez horas para conseguir entrar. E depois a gente ficou umas dez horas dentro da fronteira que já era o Egito. E nossos passaportes apareceram, aí começaram aqueles problemas todos de infraestrutura, uma coisa inimaginável aquilo que a gente viu. o ser humano ele é de ser humano, mas por enquanto está só no ser. O humano está... faltou lá um pouco. A gente começou isso, começou no domingo. Mas ela durou quarenta horas. E aí a gente conseguiu, depois que passou na fronteira com o Sudão e já estava no Egito, aí a gente já começou a receber todo o apoio da nossa embaixada do Brasil no Cairo. E aí a gente já teve todo o suporte para organizar isso tudo, mas sempre foi difícil, vários momentos sempre foram difíceis. Até o momento em que a gente saiu de lá, conseguiu sair, todo mundo tranquilo e acabamos perdendo o avião porque não dava o horário. E quando chegamos aqui agora também as nossas malas foram todas extraviadas. Enfim, mas de qualquer maneira fica aqui o meu agradecimento, até porque no início articulei muito com Itamaraty, com as embaixadas, o Sindicato dos Atletas, o Sindicato dos Atletas aqui do Rio de Janeiro também teve uma conexão boa com tudo, com a CBF que encaminhou inclusive para a FIFA, a FIFA acionou já o clube querendo saber como eles estavam tratando a gente. Depois disso também teve o mistério, os esportes junto com Itamaraty e ficou essa, enfim, foi todo um conjunto e acho que todas as orações, tudo que foi feito em relação a que a gente pudesse estar aqui hoje junto das nossas famílias, enfim, a gente agradece muito a todos. Isso até nos comode porque foi muito difícil e as pessoas não têm ideia do que é você ter milhares de pessoas querendo sair de um país num momento de guerra, enfim, tudo que pode acontecer é isso aí. Então eu agradeço muito o apoio de todos, inclusive a imprensa toda que sempre a gente até apoiou e pôde dar entrevista nos momentos que a gente podia, que até luz, internet, você tinha que racionar tudo. Então muito obrigado a todos e fiquem aqui o meu agradecimento. UAU